Os jihadistas do Estado Islâmico do Iraque e do Levante já controlam três quartos da refinaria de petróleo de Baidji, onde alguns dos reservatórios estão em chamas. Os soldados iraquianos tentam sem sucesso fazer face aos insurgentes, mas os combates perseguiam ao meio do dia nesta refinaria, situada a 200 quilómetros de Bagdad e perto da cidade de Tikrit e uma das várias já controladas por sunnitas do Estado Islâmico do Iraque e do Levante. O que este país atravessa e os acontecimentos sangrentos que está a sofrer e que colocam em perigo a segurança e a estabilidade e visam a minar a unidade e a coesão nacional, são a consequência inevitável do problema crónico que afeta o processo político e que é o desrespeito da Constituição. De facto, é o caos no Iraque de Al-Malik, e onde os estrangeiros que se encontram no país receiam cada vez mais os raptos. Esta quarta-feira, por exemplo, foi anunciado o rapto de 40 trabalhadores indianos no norte do país, que juntam-se aos cerca de 80 turcos, igualmente raptados. Os médicos sem fronteiras, por seu lado, caixam-se do bombardimento de uma das suas clínicas em Tikrit. Obrigado. Obrigado. Obrigado.